Quantas patas você tem? Se você é sempre, pode ir além Duas, quatro, seis, oito, zero, cem Cada um vai com quantas patas de um bem Pode ir pulando com um saco Ou deslizando com um trem De garona, pãe, pãe, pãe De gatinho vai um neném O vento é um bobo, hein A vida traz um bobo, hein Todo mundo vai, todo mundo vem Com as patinhas e as ideias que tem Todo mundo vai, todo mundo vem Com as patinhas e as ideias que tem Não importa quantas patas você tem Se você é sempre, pode ir além Duas, quatro, seis, oito, zero, cem Cada um vai com quantas patas de um bem Pode ir pulando com um saco Ou deslizando com um trem De garona, pãe, pãe, pãe De garona, pãe, 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 pãe A vida traz um bobo, hein Meninos de pé Todo mundo vai, todo mundo vem Com as patinhas e as ideias que tem Todo mundo vai, todo mundo vem Com as patinhas e as ideias que tem Agora a plateia Todo mundo vai Tchau 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 Obrigado.